A RUBA está em recuperação, sem embargo, nós temos um reto ainda. Nós temos um reto com a placa que não está chegando a jogar de turgente, mas nós não queremos a mão cruzada. Há cada ministro indicar o que está fazendo para poder ajudar nesse caso aqui. Nós temos preocupação para os pensionados, porque a pension de velhos está muito boa, senhora Presidente. É uma preocupação genuínea com o nosso compartilho e nós estamos trabalhando dia em dia para melhorar a posição de pensionado. Nós estamos dizendo que nós temos um problema, nós não estamos trabalhando para a solução, mas nós temos que aumentar a pensão de velhos e reparar tudo isso lá, baixo peso de imposto, etc., senhora Presidente. Permita-me preocupar também para que 10.864 mamãe de solteiro na RUBA, senhora Presidente. Não é difícil. Lá em que o Brasil está um reto com a placa grande. E se você quiser saber que uma situação econômica é difícil, senhora Presidente, é ainda mais grande. Mas nós comprometimos para seguir e trazer a ajuda. O colega, nós estamos aqui, nós temos diferentes projetos e planos que estão trazendo aqui, e nós estamos atrapalhando de toda maneira para ajudar a gente, empoderar a gente, para não poder ir para a família para adelante, senhora Presidente. E hoje, eu pedi 10.864 mamães solteiras na reunião. Na reunião e na apuntura na mês, o que muda dessa reunião aqui? E eu quero que não tenha a conclusão que nada cambia. A pura politiqueria, a guarda, que é a dor de 10.13, a ponto na aqui para adelante, senhora Presidente. É mais, eu quero que não tenha a vontade de se desilusionar, ofendia, ou humilha. E na hora de ir com a ave, nenhum colega parlamentário que também sente-se humilha, desilusionar, desapuntar, não avisa nada. E eu quero que não tenha a contesta. Que é o que não tenha a razão, ou não tenha a razão, ou não tenha a razão, não há sina, senhora Presidente. Vem de perguntas, agora eu vou assim, que não se contesta imediatamente, que é a turma nos tá sendo, e não tem um biaço, senhora Presidente, a maioria da informação que agora precisa de adelante, agora precisa de adelante durante o tratamento do pressuposto. Para a interrupção, não está a botar até, e não tem um pouco. Mas não tem problema, que o gosto não se segue compartilha a informação, até agora que chega, Ventura é incógnita, Sr. Presidente.